Eu amava você, mas a vida nos separou Outro amor encontrei, mas você não me deixou Seus olhos ainda me chamam, seus sussurros na noite ecoam Mas com outro amor estou meu coração em duas direções Entre dois amores, meu coração dividido No passado e presente, estou perdido Com ela eu sou feliz, mas você sempre aqui está Como sombra no sol, no fundo do meu pensar Amor antigo não se apaga, nova paixão me abraça Entre sorrisos e lágrimas, meu coração balança Dois amores, dois destinos, como navegar esse mar Cada batida do meu peito não sabe onde ancorar Seus olhos ainda me chamam, seus sussurros na noite ecoam Mas com outro amor estou meu coração em duas direções Meu coração em duas direções Entre dois amores, meu coração dividido No passado e presente, estou perdido Com ela eu sou feliz, mas você sempre aqui está Como sombra no sol, no fundo do meu pensar Amor antigo não se apaga, nova paixão me abraça Entre sorrisos e lágrimas, meu coração balança Dois amores, dois destinos, como navegar esse mar Cada batida do meu peito não sabe onde ancorar Dois amores, dois destinos, como navegar esse mar Dois amores, dois destinos, como navegar esse mar